Uma nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, realizada em Teresina, mostra o franco favoritismo do médico Silvio Mendes na disputa pela Prefeitura. Cabe ressaltar que o pleito será realizado daqui a um ano e três meses. No principal cenário, Mendes tem 52,2% das intenções de voto. Bem atrás aparecem o ex-deputado estadual Luciano Nunes com 10,9%, o presidente da Assembleia, Franzé Silva, do PT, com 8,2%, e o atual prefeito José Pessoa Leal, o doutor Pessoa, com 8,1%. Num segundo cenário, Sem Mendes, no páreo, é a deputada estadual Bárbara do Firmino, do PP, quem lidera com 36%. A filha do ex-prefeito Firmino Filho, já falecido, deve migrar para o PSDB, Partido do Pai, para disputar a Prefeitura. Discute-se nos bastidores uma composição com Silvio Mendes para a formação de uma chapa. Neste cenário, aparecem na sequência Luciano Nunes com 16,5%, doutor Pessoa com 10% e Franzé com 8,9%. 22,9% dos entrevistados disseram votar branco, nulo ou nenhum, e 5,7% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 25 de junho, com 717 eleitores. Estranhamente, o nome do deputado Fábio Novo, do PT, não aparece. Ele se apresenta como pré-candidato e conta, inclusive, com o apoio do governador Rafael Fonteles, seu companheiro de partido. Novo foi candidato em 2020 e ficou em quarto lugar na disputa, perdendo até mesmo para a desconhecida Jessi Lima, que naquele ano fez sua estreia em campanhas políticas. Jessi, que mudou de sobrenome, também se apresenta como possível candidata por um novo partido. Seu nome também não aparece na pesquisa. Nos bastidores, informa-se que ela deve compor uma chapa com o deputado Franzé, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Lembrando aqui que Silvio Mendes aparece liderando em outra pesquisa recentemente realizada pelo Instituto Datamax, ligado ao vice-governador Temístocles Filho, do MDB. Ele também conta nessa coleta com mais de 50% da preferência do eleitorado terezinense, o doutor Silvio. Mendes foi prefeito da capital em duas oportunidades, entre 2005 e 2010. Ele disputou ainda duas vezes o governo do Piauí e, nas duas, foi derrotado pela influência do PT. Faltam um ano e três meses para as eleições municipais de 2024. Parece um tanto apressado antecipar discussões em torno do processo. Nesse momento, deveria ocorrer a atuação dos partidos internamente, articulando com seus filiados a indicação de um possível candidato. Em seguida, este escolhido ou estes, porque poderia haver uma prévia, manteria contato com a sociedade através de encontros e reuniões no espaço de associações e organizações para conhecer as demandas atuais, para, com isso, formular um planejamento prévio de atuação na campanha futura. No entanto, o que nós temos é a campanha propriamente dita, já com pesquisas para determinar nomes e lideranças, para gerar impacto no eleitorado. A isso, eles chamam de democracia. A isso, eu chamo de acobertamento dos problemas da capital. Teresina, hoje, é uma cidade destinada ao atraso, por conta da atuação desastrada do médico doutor Pessoa, considerado por muitos como o pior prefeito de toda a história da capital piauiense. O pior em tudo isso é que nem o prefeito trabalha para resolver os problemas, nem a oposição se articula para apresentar soluções possíveis. Todos fazem campanha antecipada e abertamente, e a população assiste, como sempre, impassível, e apenas escolhendo o seu lado para torcer, como se estivéssemos numa partida de futebol. Tudo indica que sim, como na famosa música da banda mineira Skank. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém para cabecear. Bola na rede para fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Gostou do vídeo? Compartilhe com amigos, familiares e admiradores. A todos, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.